Salve, apaixonada! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de Grêmio, dia de Grêmio Fluminense e a gente vai enfrentar o time carioca lá no Maracanã. A gente sabe a dificuldade desse confronto e sobre o adversário, inclusive, eu já vou começar o vídeo falando sobre o Fluminense. É um time que não começou essa temporada muito bem, né? É um time treinado pelo Odair. A gente já conhece o Odair porque ele treinou o nosso rival recentemente e é um time que acabou tendo muitas dificuldades no início da temporada, inclusive acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, porém o Odair acabou conseguindo reverter um pouco o jogo agora com uma competição só sendo jogada pelo time carioca. Ele acabou conseguindo engrenar uma sequência de jogos sem perder. São oito jogos que eles não perdem, cinco vitórias desses oito jogos, cinco são vitórias e três vitórias consecutivas. Então o jogo de hoje pode ser mais um marco, né? Nessa caminhada do Odair junto ao Fluminense. O Odair que inclusive quase caiu do comando técnico do Fluminense. Essas vitórias e esses empates, né? Essa sequência de jogos sem perder acabou segurando, acabou garantindo o Odair na equipe. E o Fluminense vai a campo, vai enfrentar o Grêmio hoje um pouco desfalcado. Eles acabaram perdendo o Neném por causa de uma lesão. O Neném é o jogador mais importante da temporada, ele vem fazendo uma temporada muito boa, vem fazendo vários e vários gols. E por outro lado eles vão ter o retorno do Fred e do Dodi. O Dodi que é um jogador muito marcador no meio campo do Fluminense e que com certeza vai trazer muito trabalho pro Grêmio. Já a delegação gremista viajou pro Rio de Janeiro com praticamente todo o plantel, né? Inclusive o Maicon que tá lesionado e vai ficar de fora das partidas por tempo indefinido. Viajou também. Só quem não viajou foi o Alisson, né? Que já vinha de um tempo, né? Se recuperando de lesão. E também o Léo Gomes. Mas tá todos os jogadores, a delegação do Grêmio em peso está no Rio de Janeiro. E mais uma vez a escalação do Renato segue sendo dúvida, né? A gente vai ter um confronto importantíssimo durante a semana. Muitos julgam que o confronto contra o Cuiabá é um confronto fácil. Mas a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender que é uma Copa, que é a Copa do Brasil, que é mata-mata, que qualquer desíze pode nos dificultar muito depois. E o jogo na quarta-feira é fora, né? O Grêmio sai do Rio de Janeiro e viaja direto pra enfrentar o Cuiabá na quarta-feira que vem. Então por isso que a escalação do Renato, apesar de ser mistério, a gente meio que já sabe que não vai entrar em campo todos os titulares. Vão ter alguns desfalques ou o time vai ser reserva ou vai pender um pouquinho pro misto. Tem um jogador que é titular e que vai atuar hoje, que é o Kahneman, porque o Kahneman não pode atuar na quarta que vem porque foi convocado, né? Pra defender a seleção do seu país. E muito provavelmente o Orejuela também vai nos desfalcar no jogo na quarta-feira. Então eu imagino que a nossa dupla nas laterais vai ser o Orejuela e o Diogo Barbosa, que já foram usados juntos, né? A torcida vinha pedindo muito. O Renato utilizou ambos no jogo contra o Bragantino e deu super certo, né? Na maior parte do jogo, inclusive. E inclusive eles conseguiram, eles foram responsáveis, né? Pelos gols, iniciaram as jogadas dos gols. Sobre o restante do time, o meio campo é muito, tá muito indefinido ainda. O ataque também tá muito indefinido. No meio campo a gente, a única certeza que se tem é que o GPR iniciaria o jogo porque o próprio Romulo e o próprio Renato falaram para a torcida que buscam uma sequência do atleta para que ele possa ser o titular absoluto do Grêmio, né? Mas independente da escalação, o Grêmio tem que se cuidar por quê? Porque a gente sabe da fama de retranqueiro e da forma e do estilo de jogo que o Odair impõe, principalmente depois que faz um gol. Então o Grêmio tem que cuidar para não tomar gol, principalmente no primeiro tempo, porque se a gente levar gol, o Odair vai retrancar todo o time e a gente vai ter umas complicações maiores no decorrer da partida. Se o Fluminense vence hoje, ele vai encostar nos líderes da tabela. E se o Grêmio vencer hoje, além da quinta vitória consecutiva, a gente ainda vai se aproximar muito do G4. Ou seja, é uma vitória importante para ambas as equipes, tenho certeza que independente da escalação que o Renato mandar para campo hoje, eu tenho certeza que a ideia dos jogadores vai ser jogar para frente, vai ser buscar o resultado, porque a gente precisa, né? A gente precisa começar a ter umas melhoras no Brasileirão. Claro que a gente já começou, a gente já vem sequenciando resultados positivos, apesar de não apresentar um futebol tão bom, mas no final das contas o que fica mesmo são os três pontos e é isso que o Grêmio vai buscar hoje e vai focar para conseguir. A gente sabe que o Fluminense é um adversário complicado, é um adversário difícil e o Grêmio com certeza precisa entrar focado nessa partida, porque cada um dos times vai buscar o seu ideal, né? Vai buscar o seu objetivo, porque ambos os times querem os três pontos. Para hoje, para esse momento, a minha análise é essa. Depois do jogo, com certeza, eu vou estar fazendo uma análise um pouco mais aprofundada sobre a partida, né? E daí eu vou postar aqui no YouTube da Rádio Pachola. Enquanto isso não acontece, por favor, fiquem de olho no nosso pré-jogo aqui no canal, que é ao vivo. Fiquem ligados na jornada esportiva e no pós-jogo, porque está todo mundo aqui mandando muito bem para agradecer também os 100 mil inscritos, que a gente alcançou essa meta. Então, pode ter certeza que vai ter cada vez mais conteúdos interessantes para vocês, tá? Deixe aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre o jogo de hoje, se vocês são nervosos, se vocês são confiantes, qual a possível escalação ou até a escalação que vocês mandariam a campo. E também aproveitem para deixar o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e também aproveitem para compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem nos grupos do WhatsApp, para a família de vocês, para os amigos de vocês, nas redes sociais de vocês. Me dão essa força para esse vídeo alcançar mais pessoas. É isso aí e até o pós-jogo.